A gente vai estar em vigor um decreto aonde só vai entrar serviços essenciais daqui pra frente. Nós não vamos mais permitir, no momento dessa pandemia, do risco que nós estamos correndo, e por estar um município que não tem contaminação ainda, graças a Deus, pra se manter nesse quadro, a partir de hoje estamos já elaborando um decreto, e eu assino hoje ainda o decreto, formalizando a entrada e a saída de quem estiver aqui na nossa cidade. Justamente, só vamos priorizar serviços essenciais. Então peço a todos que estão assistindo, pra não dar voto perdida, só serviços essenciais. E todo serviço essencial que chegar no nosso município, que seja carregado de uma moto a uma caminhonete, a um carro pequeno, a um caminhão, a uma carreta, a um bitrem, eu, com o meu salário, vou pagar despesas de limpeza e higienização do carro. Tá? Obrigado. Meus amigos, muito obrigado pelo trabalho, tá? Passa o destino aí, vai ser o destino. O nosso inimigo hoje é Covid-19. Não sou eu, não sou você. Nosso inimigo é ele, tá bom? Um abraço e boa sorte. Obrigado.